Bem-vindos ao canal NLIFE TV. É um grande prazer poder encontrá-lo. O NLIFE é feito dessa interação entre eu e você. O NLIFE News traz pra você Decreto das Armas. Nós vamos entender um pouco mais o que é esse decreto e o que realmente está acontecendo. Temos uma notícia aqui muito, muito bacana que eu faço questão de dividir com vocês e também dar minha opinião, porque o NLIFE News eu vou trazer sempre as notícias e dar minha opinião em cima disso. A Maris Alves declara que a princesa Elsa do desenho Frozen é lésbica porque vive sozinha no castelo. Vamos ver um pouco mais sobre isso, né gente? Luan Santana foi o grande escolhido pela cantora Paula Fernandes para gravar junto a versão em português da música tema do filme Nasce Uma Estrela. Bolsonaro está no meio de um furacão. Vamos entender um pouco mais sobre tudo isso agora no NLIFE News. Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a esse novo quadro do NLIFE TV, que é o NLIFE News. E em primeira mão, primeira notícia, eu quero conversar com vocês. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falei um pouquinho sobre o decreto das armas. E agora, trazendo mais informações, algo mais quente, mais palpável. No vídeo eu dei a minha opinião, foi no quadro Eu Acho, mas aqui no jornal eu quero conversar com vocês mais a fundo sobre isso. O presidente Jair Bolsonaro não esperou a análise do ministro Sérgio Moro diante do decreto das armas. Mas ele passou direto, não esperou a conclusão do ministro Sérgio Moro. Isso já é um caso um pouco desagradável. Pouco não, bastante desagradável. Porque o certo, na minha visão, era ter passado também pelo ministro para ter o aval do ministro e as ponderações. Mas o Congresso e o Supremo põem em xeque esse decreto das armas. Isso, gente, como eu já tenho falado nas minhas redes sociais, e eu quero repetir aqui, eu acho uma tremenda aberração. O Brasil vive um momento muito delicado, onde a gente tem tantas coisas, digamos assim, que precisa ser olhada com urgência. E eu vejo o que a gente vê e fica pasmo de ver o nosso presidente correndo apressadamente com esse decreto para que seja colocado em pauta, em votação, para que passe a ser lei no Brasil. Isso é muito triste. Precisamos olhar o Brasil com um olhar diferente, não é isso? Isso é a minha visão. Eu acho triste, porque o Brasil deveria estar se armando de canetas, de seringas, canetas para servir a educação, uma educação de qualidade, uma educação renovada, uma educação para frente. Seringa, porque a nossa saúde está precária, os nossos hospitais estão sucateados. Isso sim, a gente deveria estar correndo atrás para que sejam aprovadas leis, para que aumente o orçamento e não correr atrás de decreto de armas. Mas, infelizmente, é isso que a gente está vendo aqui. A ministra Damaris Alves declara que a princesa Elsa, do desenho da Disney, é Frozen, é lésbica porque vive no castelo de gelo. E pasme, gente, pasme. Em resposta a essa declaração que viralizou na internet, se tornou uma bomba, como se diz assim, A princesa Elsa manda um vídeo que está disponível no Instagram, gente. Está disponível no Instagram, convidando a ministra a ir conhecer o seu castelo. Eu achei isso muito, muito bacana. Porque tem um link muito grande com a notícia passada, falando decreto das armas, e agora vem essa da grande ministra. Por favor, gente, tantas coisas urgentes, tanta coisa que a gente deve estar colocando como prioridade. Tal, sei lá, é uma mente tão criativa, é uma coisa meio louca, que faz uma ligação, faz uma ligação, faz um contexto que se olha assim é meio assombroso. E tem uma frase de um cantor cearense que fala o seguinte, Porque o homem não inventa a maneira de ser, afinal, que seja a vacina do amor contra o vírus do mal. E cabe muito bem nessa declaração. Por que a gente não busca maneiras? Por que nós não buscamos vacinas? Por que nós não buscamos mecanismo que seja uma maneira de expandir, de infundir o amor em todos os lugares? E não criar histórias e detorvar a história. O programa Fisioterapia Solidária é uma ONG que atende o paciente no conforto da sua casa. Somos compostos por fisioterapeutas, fonodiólogos, estamos com um projeto para começar com enfermagem e serviço social. Nós levamos saúde, amor e humanização à casa do paciente. E você é nosso convidado a estar junto nesse trabalho. Como colaborador solidário, você pode nos ajudar através de doações no boleto a partir de 50 reais. Eu vou deixar o endereço nosso aqui e na descrição do vídeo ter mais contato. Espero te encontrar por aí. Outra notícia fresquinha aqui, gente. Já tinha rolado nas redes sociais a questão que a cantora Paula Fernandes teria pedido diretamente para Lady Gaga o direito de gravar a versão em português da música que foi tema do filme Nasce uma Estrela. Houve até uma expectativa. Quem seria o cantor escolhido? Como seria? E Luan Santana foi o grande escolhido para gravar essa versão da música tema do filme Nasce uma Estrela. Mas eu vou falar logo a minha opinião. Eu gostei. Eu ouvi já a música, ouvi o áudio. Gostei, gente. Não vejo que esteja tão fora. Mas as más línguas estão falando por aí que no Brasil, em português, em vez de ser Nasce uma Estrela, vai ser Morre uma Estrela. Mas a gente já sabe como é as más línguas, né? Mas eu espero que você também ouça e me dê a sua opinião. Quero ouvir de você. Em entrevista ao jornal O Correio, o ex-presidente José Sarney fala o seguinte. O Bolsonaro estar no meio de um furacão. Mas vamos ver o que é isso. Que furacão é esse, gente? Ele elogia a posição do Bolsonaro em trazer bastante os militares para a composição do governo. E ele fala o seguinte, abre aspas. Eles são sempre uma voz sensata, falando dos militares. Que ele acha algo positivo incluir dentro da composição do governo a questão dos militares. O ex-presidente José Sarney fala o seguinte. Que diante dessa crise em que o mundo está vivendo, que automaticamente está respingando aqui no Brasil, não tem por onde. Onde existe um uso potente das redes sociais, uma maior organização. Uma transformação do mundo. Nós precisamos olhar para o mundo nesse momento de transformação, de grande transformação. Isso, quando se começa a ler e buscar outras fontes, você vê que tem muitos autores que estão falando dessa transformação a nível mundial. E ele fala o seguinte, abre aspas. Era o momento de nós termos um presidente que tivesse uma visão de todos, de todas essas modificações que vivemos no mundo presente. Para poder enfrentá-las. Isso é muito, muito, muito importante. Porque, segundo declaração do José Sarney, nós não estamos tendo um presidente onde tem essa visão global. E quando a gente começa a vivenciar isso, dá para a gente sentir realmente que não estamos tendo um presidente onde tem essa visão, onde encare essa transformação. Pelo lado, está usando uma coisa, mas pelo outro, deixa um pouco a desejar. Eu convido a você deixar a sua opinião sobre essas notícias e me mandar também sugestões de notícias. Desejo te encontrar aqui todas as semanas, todas as quintas e domingos, a gente está aqui presente no NLIFE. E, ó, para a gente estar juntinho, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo juntos sempre. Beijo grande, gente. Muita luz na tua vida. Eu sou o José Valentim e vamos estar aqui presente sempre no NLIFE News.